E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo com vocês, mano, e hoje eu tô muito empolgado aqui Porque a gente vai tá começando uma nova série aqui no canal, velho Olha que top, a gente vai tá começando aqui, como vocês leram pelo título, uma série sobrevivência Então, mano, hoje eu realmente tô muito empolgado, vocês podem perceber pela minha voz Porque, mano, eu nunca consegui fazer uma série sobrevivência aqui no canal Eu já tentei, né, vocês sabem, alguns de vocês sabem aí Mas eu nunca consegui aí fazer uma série que durasse sobrevivência aqui no canal, mano Mas dessa vez vai ser muito top Vocês podem perceber que a gente tá na nova versão do Minecraft aqui, a 1.12 E, mano, tem essas novas vilas que tão aí no fundo, né, mano Tem muita aventura nova pra gente passar Tem o bagulho dos pillagers lá, pra gente enfrentar os pillagers Tem as aventuras aquáticas que a gente também vai poder fazer Mano, vai ser uma série que a gente vai ter muita aventura pra passar, velho Sem falar que a nova atualização do Minecraft deixou o Minecraft muito mais bonito Então, eu tô muito empolgado pra essa série, vocês não têm noção, velho Vai ser demais, eu acho que vão ter muitos episódios pra vocês Então, olha, mano, a gente vai fazer várias construções Como o nome da série é Em Busca do Mundo Perfeito A gente vai tá aí construindo a nossa casa A gente vai tá construindo o lugar pra fazer os materiais, né, pra guardar Uma sala de baús aí, uma construção de baús A gente vai tá fazendo celeiro pros nossos animais A gente vai tá aí, mano, andando nos tempos do deserto A gente vai visitar todos os biomas aí do Minecraft A gente também vai pra aquele lugar onde tem o Evocator A gente vai tentar o Totem, conseguir o Totem lá da Imortalidade, né, mano Da Imortalidade não, eu não sei como é que se chama aquele Totem Mas eu acho que vocês estão ligados Mano, tem muita coisa pra gente fazer A gente vai achar as novas vilas Essas que tão de fundo aí A gente vai tentar achar elas, beleza Mano, eu tô até esquecendo o tanto de coisa que a gente vai poder fazer aqui Então, se você já gostou da ideia Eu peço que você deixe o seu like Porque tem muita gente que assiste os vídeos aí E esquece de deixar o like, mano Então deixa o like aí embaixo pra você fortalecer Porque quanto mais like você deixa aí embaixo, velho Mais eu vou saber que vocês curtiram essa ideia, beleza Então mais episódios vai ter essa série Então, velho, é isso aí, mano Agora a gente tá aqui na aba principal aqui do Minecraft Porque eu vou tá criando um mundo junto com vocês E vou tá mostrando pra vocês aí Como é que vai ser essa série, beleza Então é isso aí Ó, eu já vou aqui criar novo Clicar em criar novo mundo Mano, o Minecraft tá muito mais legal É sério Tá muito mais legal Com a textura muito melhor Então, vamos colocar aqui o nome Em busca Em busca Em busca do mundo perfeito Peraí Mundo per... Nossa Tô escrevendo tudo errado, galera Boa Em busca do mundo perfeito Tá aí Esse aqui vai ser o nome da série E é claramente aí É inspirado em busca da casa automática, né Do Vinicius 13 E essa série vai ser inspirada Na... Nas séries do Jazz Ghost Do... Do Vinicius 13 Então, vai ser muito top mesmo Então, velho Vamos deixar aqui no Sobrevivência É claro, né A dificuldade Eu vou deixar no normal Pra gente não passar nem tanta dificuldade Nem... Nem ficar tão fácil Beleza Ó Não vamos ter baú bônus Aqui Eu vou deixar no infinito E a gente vai ter que torcer Pra nascer em um lugar bom Beleza Eu não vou colocar nenhuma semente Porque senão seria apelação demais, né Como eu quero bastante aventura Eu vou colocar aqui Pra gerar um mundo aleatório Beleza Então, a gente vai ver Se a gente vai nascer em um lugar bom Se a gente vai nascer em uma vila Então, é isso aí Deixa eu ver mais coisa aqui Mano Eu vou ativar os cheats Beleza Porque Eu vou ativar o Keep Inventory Pra eu não perder meus itens Cês tão ligado que eu sou muito bom aí Pra morrer no Minecraft Qualquer coisinha eu já morro Então, eu acho que eu vou ativar o Keep Inventory aí E lembrando Vai ser uma série totalmente raiz Beleza Não vai ter mod nenhum Assim como a série aí do Jazz Ghost Que ele começou há umas semanas atrás aí Mano Eu não quero colocar nenhum mod Beleza Até porque os mods do Minecraft PE Mano Eles são meio Sei lá, mano Eu não curto muito os mods do Minecraft PE Olha onde a gente nasceu, galera A gente nasceu bem na água aqui Então, por isso mesmo A série vai ser Nossa Eu já vi Mano Olha onde a gente nasceu, velho Olha a sorte que a gente teve, velho Olha que top A gente já tá aqui no tempo do deserto Mano Deu muita sorte, velho A gente deu muita sorte Mas beleza Como eu tava dizendo pra vocês Vai ser uma série totalmente Vanilha aí Não vai ter nenhum mod Beleza Mas eu garanto Vai ser muito top A gente vai ter que se virar nos 30 aqui Pra... Pra se virar sem mods Beleza Então A primeira coisa que eu vou fazer, mano É entrar dentro desse... Desse... Templo aqui Beleza Já vou entrar dentro desse templo aqui Só que antes eu vou pegar umas madeiras Ó, tem uma árvore aqui E é isso aí, mano Vamos começar esse survival Como todos os survivals, né A gente vai até começar pegando madeira Depois a gente vai pegar alguns minérios Mas a gente já vai começar bem aqui Porque a gente já começa com o tempo do deserto aqui do lado, mano Bom, faz tempo que eu não vou em um tempo do deserto Então eu não sei É... Como é que é Tipo Eu não sei Como é que eu fujo das armadilhas aí Mas eu vou improvisar aí Beleza, galera? Vamos ver aí Eu vou ter que ser esperto Pra... Pra eu... Já vou fazer aqui uma bancada, mano Uma crafting table Eu vou ter que ser esperto pra não cair nas armadilhas lá Então já vamos fazer aqui uma picareta E uma espada Já tá de boa Agora a gente já tem uma picareta e uma espada E eu acho que já dá pra gente ir Pra aquele templo lá, mano Eu acho que vai ser muito top Beleza, galera? Deu uma bugada aqui Monstra Mas eu já voltei, beleza? Mas antes da gente entrar dentro desse templo aqui, velho Eu gostaria de pedir Que se você tá assistindo o vídeo até agora, mano E ainda não é inscrito Se inscreve aí Tipo Eu não quero te incomodar não, cara Mas se você tá assistindo até agora, velho Se inscreve aí pra você fazer parte da nossa família também, beleza? Aqui, se você se inscrever Você não vai perder nada, velho Você só vai ganhar Porque tem vídeo de Minecraft quase todos os dias E aí, se você se inscrever Você vai conseguir aqui ver As séries aqui do canal, beleza? Vai chegar pra você todas as séries aí Então, se inscreve, beleza? Pra você fazer parte da nossa família também Então agora, galera É a hora da gente ver O que que tem aqui nesse baú do templo Bom Eu já vi que a armadilha Ela é aquela lá do meio, né? É aquela placa de pressão Galera, eu não sei se vocês perceberam Mas caiu um bloco ali E não ativou Caiu um bloco ali E não ativou a TNT Nossa, velho Nossa Que sorte que eu tive agora Caiu um bloco e não ativou a TNT Então eu acho que tá seguro, né? Eu acho que dá pra descer lá embaixo Opa! Cai aqui Até tossir aqui, mano Mas beleza Vamos abrir esse baú Opa! Já tem aqui Coisas boas, hein? Já tem esmeralda A gente já conseguiu um ferro aqui Vou levar esses ossos Porque vai servir pra nossas plantações, né? Eu esqueci de dizer pra vocês Que A gente vai fazer algumas plantações aí, beleza? Então, tipo Vão ter plantações Sabe aquelas plantações Quando você tá viajando E tem aquelas mega plantações de trigo assim Então Eu vou fazer aqui no Minecraft também Eu tô com umas ideias muito loucas, mano Pras plantações Então esses trigos vão ajudar Pra fazer bone meal Vamos abrir mais esse baú aqui Tem esmeralda Boa Cara A gente já tem 5 esmeraldas Eu acho que No próximo episódio A gente vai tá procurando Uma Uma nova vila do Minecraft aí Pra gente trocar com os villagers, mano Então vamos lá Pegar mais ferro A gente já tem 5 ferros também A gente tem a queda de pena, né? Que é esse livro encantado aqui Vamos pegar mais osso Que vai ajudar demais A gente fazer bone meal Eu não sei pra que Que eu tô pegando essas linhas Essas coisas aqui De gun pounder Essas coisas Mas eu acho que vai Eu acho que vai ajudar, mano Eu acho que Compensa a gente fazer isso A gente pegar essas coisas aqui Então vamos pegar mais Cara, a gente deu muita sorte É sério Vocês não tão ligado, mano Nossa A gente deu muita sorte, velho Olha o que tem dentro desse baú Vocês não tão ligado, galera Olha que sorte Que a gente Isso só Isso só pode ser uma coisa boa, galera Isso só pode ser um sinal bom aí Que essa série vai bombar no canal Então vamos pegar mais uma cela De ferro aqui Vamos pegar esses dois diamantes Cara, que da hora E eu tinha esquecido De colocar o Keep Inventory, né Eu já vou fazer isso agora Porque eu não tô afim De perder esses diamantes, não Na moral, galera Então eu vou colocar o Keep Inventory Já agora, ó É só clicar aqui no chat Pra quem não sabe, mano É assim, ó Barra Game Huli Keep Keeping Eu não sei se é gunpowner Ou gunpower Que fala Eu não sei Mas de qualquer jeito A gente tá pegando Olho de aranha Eu acho que eu não vou precisar E é isso aí, mano A única coisa que eu não pensei É como é que a gente vai voltar Lá pra cima, né Bom Eu vou quebrar Essa Essa placa de pressão E eu vou pegar também Esses Dinamites aqui pra mim Beleza Sério A gente deu muita sorte, galera Porque naquela hora Que a gente quebrou o bloco Lá em cima Ele caiu E acionou E tipo Caiu em cima Da placa de pressão A gente poderia Muito bem, mano Ter Explodido Sem pegar nada do baú Ainda bem que não explodiu Ainda bem que deu tudo certo Né, galera Então agora Chegou a hora De a gente voltar lá pra cima Eu não sei se eu tenho Um bloco suficiente Por isso que eu vou pegar Esses blocos Que tão aqui, ó Eu deixei uns blocos Muito loucos aqui Ó Vou pegar esses blocos aqui Que eles podem nos ajudar Galera Vamos subindo Que eu tô muito feliz Mano Com essa série Tô muito feliz mesmo Porque Velho A gente deu muita sorte Sério E eu tô muito empolgado Com essa nova versão Vocês já perceberam, né Eu tô falando isso toda hora, velho Mas é isso aí Vamos subir mais um pouco Que a gente já tá chegando aqui No... Na superfície Boa Então tá aí, galera Conseguimos A primeira parte aí Da série O primeiro episódio Já foi Nossa, mano O primeiro episódio Já foi muito sortudo Muito sortudo demais E lembrando que E lembrando que nessa série A gente vai trazer o Bob E o Lobby Beleza Então tá aqui o Bob, né E aí a gente vai trazer o Lobby Aqui pra série também São os dois mascotes do canal Pra quem não lembra Esses são os dois mascotes do canal São duas ovelhinhas E a gente vai trazer pra série também Beleza Então É isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse primeiro episódio Eu queria ficar mais tempo aqui Gravando Mas Se eu ficar mais tempo O episódio vai ficar muito longo Então é isso aí, beleza Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui E mano Vocês aguardem Porque o próximo episódio Vai ser muito da hora A gente vai tá fazendo aí A gente vai tá fazendo A nossa casa A gente vai tá Tentando achar uma vila Bom Eu não sei o que eu vou fazer No próximo episódio Eu vou decidir depois E é isso aí, beleza Então ativa o sininho aí Pra você ver o próximo episódio É nóis, galera Valeu Falou E até O próximo vídeo É nóis Valeu Falou Fui Fui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.